A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus Também Isabel, tua parente concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos no segundo domingo do advento Por uma permissão especial da igreja Em todo o Brasil Mesmo quando o dia 8 de dezembro cai no domingo Como é o caso deste ano Nós celebramos a festa da Imaculada Conceição Tanta é a devoção do nosso povo por todas as partes do Brasil Com o título de Nossa Senhora na sua Imaculada Conceição E nós dizemos tantas vezes Só Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Tanta é esta devoção Que a igreja fixa Que realmente nesse dia 8 de dezembro Se celebre a Imaculada Conceição da Virgem Maria Deus nos oferece em Nossa Senhora A referência daquilo que Ele pensou para todos Quem participar da Santa Missa hoje Ouvirá a palavra da Carta aos Efésios Deus nos escolheu em Cristo desde toda a eternidade Para sermos santos e imaculados aos seus olhos no amor Deus nos pensou para sermos imaculados Sem mácula, sem mancha, sem pecado Em Cristo nós também fomos escolhidos para essa santidade E quando o Pai do céu preparou a mãe que viesse a ser digna do filho seu que viria a esta terra Deus quis preservá-la Então desde a sua concepção Maria é preservada de toda a marca do pecado O livro do Gênesis, lido hoje, fala dessa inimizade entre a mulher e a serpente Entre o filho desta mulher e a descendência da serpente Mostrando essa inimizade, esse desligamento total entre Nossa Senhora e o pecado e a mancha E hoje no Evangelho que ouvimos ela é saudada como ninguém Na Sagrada Escritura, cheia de graça Acolhamos o convite a olhar para Nossa Senhora Como modelo, como referência Desejosos de ser parecidos com ela E é claro, pedindo ao Senhor a graça Para que essa semelhança aconteça e cresça cada dia mais É palavra de vida eterna